Hoje é um dia importante para promover a conscientização sobre os cuidados que cada um deve ter com o corpo. Mas não é só isso. É importante ressaltar a busca no dia a dia pelo equilíbrio físico, mental e social. Cuidar da saúde não é tão fácil assim. É preciso ter foco e muita determinação para manter os hábitos saudáveis. Além disso, o lugar em que vivemos precisa ter condições para nos proporcionar saúde, como, por exemplo, o saneamento básico. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Maranhão, cerca de 69% dos moradores vivem em áreas de risco sem esgotamento sanitário e 26% sem a destinação de lixo adequado. Nós entramos justamente na prevenção primária, a questão da promoção da saúde. Aí entra a questão do saneamento básico, a questão da alimentação saudável, a redução de açúcar, a redução de sal. A Adilene sempre foi ativa, mas o cansaço, a indisposição e dores no peito começaram a fazer parte da sua rotina e a fez procurar pelo médico. Uma procura tardia que comprometeu a sua saúde. A partir do momento que eu comecei a ter uma indisposição muito grande, acompanhadas de febre, dores no corpo, e aí indo várias vezes para o pronto atendimento, foi onde foi descoberto uma pneumonia primeiro, depois de diagnosticado uma tuberculose. Raquel ressalta a importância de fazer exames de rotina, justamente para ajudar na descoberta precoce de doenças. O problema é que muita gente, assim como a Adilene, só procura um médico quando sentem alguma coisa. A partir do momento que você realiza o exame de rotina, você começa a identificar determinadas doenças e a partir desse rastreamento de determinadas doenças, você vai fazer um tratamento mais oportuno. É o caso da Evelyn, que tem apenas 24 anos e já busca pela qualidade de vida. Eu costumo sempre fazer, de dois em dois meses, um check-up geral para saber se está tudo certinho, porque eu tenho um problema de asma, né? Então eu procuro unir a minha atividade rotineira, fazer caminhadas, com esse check-up geral para saber se está tudo certinho e direitinho mesmo. A Adilene também aprendeu a lição. E hoje os hábitos dela são completamente diferentes. Tive que fazer uma reeducação, tanto de vida quanto alimentar, e a caminhada que eu passei a fazer já dando em vista a questão da saúde.